Ainda em Presidente Prudente, já está funcionando uma nova linha de ônibus, exclusiva para quem precisa ir, então, até unidades de saúde da cidade. Quem conversa com a gente ao vivo agora é o repórter Rubens Nakato, que está na região central. Nakato, bom dia para você. Como é que funciona essa linha saúde? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A linha da saúde, como é chamada, vai percorrer 18 localidades onde há unidades de saúde aqui na cidade. Os ônibus têm o ponto de partida do bairro Ana Jacinta, na Zona Sul, e vai percorrer o trajeto até o extremo da Zona Norte, no bairro João Domingos Neto. Entre as paradas dessa linha exclusiva para a saúde estão as UPAs e UBSs, tanto da Zona Sul quanto da Zona Norte, no Jardim Guanabara, por exemplo, e também o Hospital Regional Coabão, UBS da Vila Real Palácio da Saúde, além de hospitais e clínicas particulares. Os ônibus dessa linha começam a circular, atenção usuários, a partir das 5h30 da manhã se informou a Prudente Urbano. E para conferir direitinho os destinos do itinerário da linha da saúde, os usuários podem utilizar o aplicativo de celular, o Meu Ônibus Prudente Urbano, e também o site da empresa, prudenteurbano.com.br. Considerando que muitos usuários reclamavam dos atrasos, nas baldeações e também dificuldades para fazer a combinação de linhas para irem ao médico, essa é uma facilidade tanta anunciada pela empresa. Casa Grande. Exatamente isso, Nakato. Ajuda muito quem precisa desse tipo de transporte, porque ele acaba circulando de uma ponta a outra da cidade, o que acaba favorecendo bastante. Obrigado pelas suas informações, Nakato. E é isso, viu pessoal, outras cidades maiores do estado já têm esse tipo de serviço e funciona muito bem, porque ele é bem setorizado e ele faz todo esse transporte passando pela região central da cidade, ali no Palácio da Saúde, o que também favorece bastante quem vem da Zona Norte ou da Zona Sul, sentido região central da cidade. Outras cidades da região poderiam se espelhar e implantar sistemas semelhantes para facilitar a vida do morador, para facilitar a vida dos pacientes que precisam se consultar ou buscar então uma emergência e não conseguem usar o transporte privado ou o transporte particular.